Bom dia! Começando mais um vlog, muitas coisas pra fazer e vou levar vocês comigo. Estou falando com a voz um pouquinho diferente, gente. Estou indo a manicure fazer a unha. Olha, se você assistiu o vlog anterior, viu que eu tapeei fazendo a unha em casa e chegou a vez de eu fazer a unha em gel. Mas por que eu estou falando assim? Estou com a plaquinha de clareamento, coloquei o gel e estou indo lá assim. Normalmente eu faço isso à noite, mas ultimamente, nesses últimos dias, eu tenho feito agora de manhã porque eu acho melhor. Então é isso, vou ter que ficar um pouquinho mais quietinha enquanto o gel fica aqui. Porque além de ser ruim falar com esse negócio na boca, o gel também acaba saindo do lugar. Então é isso, vou levar vocês comigo. Estou às vésperas de viagem. Esqueci de falar. Vamos viajar na próxima semana. Provavelmente quando esse vlog for ao ar, nós já estaremos lá. Vamos para o Texas, nos Estados Unidos. É a minha primeira vez nesse estado. Vamos a três cidades. Vou conhecer um pouquinho por lá. E talvez eu grave até um vlog de lá, dos passeios. Porque, gente, quase não tem coisas falando sobre esta cidade no YouTube. E quando eu fui pesquisar, eu não achei muito conteúdo. Então, de repente, pode ser que eu grave alguma coisa em relação aos meus passeios. Mas deixa eu ir que eu estou na hora, senão eu vou acabar me atrasando. Beijo. Até já. Quem nunca fez o mezanino de cabide que atire a primeira roupa. Gente, então não ocorreria aqui. Mudança de planos. Eu tinha uma avaliação na academia hoje, com o meu professor. Porque a cada três meses eu faço esta avaliação. Eu tiro as medidas, vejo quanto eu ganhei de massa muscular. Se eu emagreci, se eu ganhei gordura. E como eu tive que remarcar a minha ida ao salão. E o Dom, que é meu cabeleireiro, né? Que está cuidando agora do meu cabelo depois que eu voltei à coloração. Ele mandou uma mensagem dizendo que tinha disponibilidade para hoje, às três ou às quatro da tarde. Então, eu agendei para as três horas. E eu acabei cancelando a avaliação exatamente para priorizar meu cabelo, né? Porque a minha raiz, ela já está aparecendo. Está vendo, ó? Inclusive, está bem disfarçadinha aqui, gente. Porque o Dom me ensinou uma técnica que eu estou fazendo. Ai, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Porque eu já passei. É você usar sombra, né? Com o tom aproximado à raiz. E, gente, olha. Realmente, está vendo aqui, ó? Como fica muito disfarçado. Eu comprei aquele spray da vela. Mas, com a sombra, é muito melhor quando faz rabo de cavalo. Porque eu nunca testei no meio, né? O do cabelo dividido. Mas, com rabo de cavalo, com o cabelo preso. Olha, dá super certo. Então, para não atrasar, eu não vou fazer avaliação para comer cedo. E eu estou indo para a academia agora. Só vou treinar. Falta só colocar o tênis. Então, é isso. Daqui a pouquinho a gente se fala. Beijinho. O pé fui eu que fiz ontem. Eu usei o esmalte Rubi, da Panvel. Eu adoro essa cor. Só que, gente, esse esmalte, ele demora para secar. Encheu de bolinha, está vendo? Apesar da cor ser bonita, ele é um esmalte que espalha bem. Tem boa cobertura. Mas, ele tem esse inconveniente. Às vezes, acontece isso. Aí, me ensinaram, uma vez, fazer isso aqui. Você coloca um pouco de óleo nas unhas. Coloca um filme plástico. Calça meia. E calça o tênis, que não vai marcar. Porque a impressão que dá é que não secou o suficiente. E eu fiz ontem à noite, tá? Antes de dormir. Mas, vamos testar. Depois eu digo se funcionou. Desde que não marque mais um pouquinho, né? Com a meia. Sabe quando, às vezes, fica aquela marca do tecido? Já é alguma vantagem. Eu já tirei do outro pé. E o plástico ficou mais avermelhado. Está vendo? Manchou o plástico. Hum, não sei. É, eu acho que marcar não marcou, não. Ai, mas está vendo? Tirou as bordinhas aqui, ó. Da unha. Está estranho isso. Mas eu acho que de longe não vai dar para notar, não. Já estou de saída para ir ao salão. Tive que lavar o cabelo porque estava cheio de gel. Produto para disfarçar a raiz. Tinha sombra também, que eu coloquei para testar. E deu super certo. Então, eu lavei o cabelo. Deixei ele preso. Estou indo com este vestido da Zara, aproveitando este clima de verão que está na cidade. Ai, felizmente, um sol, um dia lindo. É um vestido bem fresquinho. É essa sandália aqui da Arezzo. Eu estou com... Ai, a minha bolsa ficou lá embaixo. Mas é uma bolsa no tom mostarda. Eu estou toda de preto, aí eu coloquei uma cor. Eu até pensei em com essa minha mochila aqui, que eu tenho usado ela direto. Mas eu preferi colocar aquela outra bolsa que eu acho que combina mais. Aí, coloquei também esses colares em prata. Para ficar bonito aqui no colo, né? Já que ele tem esse decote quadrado. Eu fiz uma make também, porque como eu falei no vídeo, né? Que tem um vídeo exclusivo quando eu fui ao salão fazer o retoque da raiz. Que quando a gente sai de lá, a gente sai com um cabelo impecável. Ele hidrata o cabelo, faz escova, babyliss. Então, e como também depois eu vou sair direto. Eu já fiquei com a make arrumadinha para terminar de resolver algumas coisas. Eu já comecei a separar algumas roupas aqui para colocar na mala. Talvez vocês já tenham visto, porque já está aqui desde de manhã. E falta pegar nossa mala lá em cima, porque a gente tem um sótão aqui. E tem uma parte aqui de trás que nós guardamos algumas coisas, né? De casa, e as malas também ficam ali. Então é isso, gente. Deixa eu ir para eu não me atrasar. Beijo! Tá bom, obrigada. Estou saindo aqui do Dom. Cabelo finalizado, hidratado e escovado com babyliss. Gente, olha que coisa maravilhosa este cabelo. Lindo demais. Maravilhoso. 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 É, você viu quem mora aqui também, viu? Bom dia! Hoje é sábado, viajamos na terça-feira de manhã bem cedo, estou aqui preparando o almoço. Na verdade, eu já tenho carne pronta no congelador, inclusive até frango. Mas, como eu quero já deixar alguma coisa adiantada para quando eu voltar, eu estou preparando aqui o peito de frango, aqui tem dois quilos, aí eu coloco alho, páprica picante, pimenta calabresa, orégano, um pouquinho daquele tempero Edu Guedes, sal e coloco também um pouquinho de pimenta do reino. Vou deixar aqui uns minutinhos, aí dou uma leve douradinha e coloco para cozinhar. Oi, gente! Acabamos de chegar aqui, já fiz algumas coisas que eu não gravei. Já fui ao centro, já passei na farmácia e agora a gente está aqui em frente a um pet shop porque a gente precisa comprar uma cama nova para levar para o hotelzinho onde eles vão ficar. Na verdade, já tem cama suficiente lá em casa, mas só que essa que eu pretendo comprar, ela tem a espuma um pouco mais reta e é melhor para deixar no hotelzinho porque ela é mais leve e ela tem um material por fora que fica mais, como é que fala? Impermeável. Então agora a gente está chegando aqui, já vou inverter a câmera e mostro para vocês. Seria desse tipo aqui, ó, que inclusive ele já até tem... Ah, essa aqui, ó, Fábio, essa aqui é bem do estilo da... que ele já tem aquele material que por baixo é sintético e por cima é mais impermeável porque o restante aqui é tecido. Eu acho que essa aqui é a melhor, essa azulzinha aqui, ó. Pega ela aqui, vou chamar o rapaz ali do frente. Ah, é, também tem essa aqui. Não, mas essa aqui é tecido e... Ah, essa aqui é, ó, essa aqui é também, é tipo um corino. Ah, essa verdinha aqui também, ó, essa verdinha aqui. Mas essa aqui eu estou achando a espuma mais mole. Acho que essa espuma aqui é mais firme. Essa aqui está melhor. Essa aqui é molinha, ó, muito molinha essa. Está mais firme? A de cima, a azul, aperta ali pra você ver. É. Né? É. Essa parece ser melhor a espuma. Vamos ver a reação deles com a caminha nova. E aí, gente, o que vocês acharam? Hum? Cadê a caminha? Deita aí, deita. Deita aí na caminha nova. Deita, meu amor. Vai ali deitar, deita. Luna! Vem cá, Luna, deita aqui. Ih, não está muito interessado não, ó. Foi pra outra cama. Bom dia! Hoje é domingo. São 11h20 da manhã. Estou pronta pra ir a Porto Belo. No Outlet. Eu quero ir lá na loja da Caline. Que é uma loja de couro. Eu tinha feito uma reserva de uma peça. Eu fiquei até bem chateada. Porque eles acabaram... A loja que ficou de transferir a peça, que era a única que tinha no site, no meu tamanho, vendeu. Então, eu estou indo lá, porque tem uma outra coisa, umas outras coisas que eu pedi pra menina separar. E eu vou experimentar. Viajamos na terça-feira. E eu estou aqui. Coloquei essa roupa, gente, mas pra onde eu vou, está fazendo um tempo, como se fosse, apesar de lá ser praticamente inverno, está fazendo temperatura de verão. E eu gostei tanto desta roupa, que eu estou até pensando em colocá-la na mala, viu? Porque ela está limpinha, vou tomar cuidado pra não estragar, pra não sujar. E, dependendo, eu acho que eu vou usá-la também lá na viagem. Então, é isso. O que puder, eu mostro lá pra vocês, tá? Beijinho. Chegamos de Porto Belo, morrendo de fome porque a gente não almoçou. Levei só uma barrinha de proteína, cada um comeu uma. E agora, aqui está o nosso jantar. Cenoura, repolho, feijão com pimentão, frango, brócolis e salada de tomate com pepino. Tudo que está aqui é, tirando o frango, né, que eu já fiz realmente pra sobrar, é o que sobrou pra terminar e não ficar nada na geladeira. Então, é aproveitando todos os legumes e verduras que ainda estavam ali, pra gente poder comer e não desperdiçar nada. Bom dia! Estou aqui na pior fase pré-viagem, na minha opinião, que é a arrumação de mala. Gente, não tem coisa que eu mais detesto fazer nesse quesito que é a parte da arrumação. Por quê? Eu nunca sei a roupa que eu vou levar, mas uma dica muito importante, que isso nunca falha, é você acompanhando a previsão do tempo. Mas acompanhando de verdade, não é olhar no dia que está viajando, não. Que é pra você ter uma média, né, de como está a temperatura e se basear na cidade que você está. Porque, por exemplo, pra onde eu estou indo, a temperatura está muito parecida com a cidade que eu estou. Então, fica mais fácil ainda da gente conseguir ter uma noção. Porque quando eu falo assim, ah, 24 graus, 30 graus, 30 graus, você sabe que está calor. Mas 24, 21, 19, então você fica naquela oscilação e fica na dúvida. E é mais ou menos isso daí, tá? Tem dias que vai estar 28, tem dias que vai estar 24, tem cidades que vai estar 19, tem cidades que vai estar 23. Então, eu estou nessa luta. Estou experimentando roupa que eu sempre faço isso, eu sempre experimento roupa. Esta bermuda aqui, eu comprei ontem lá na Kaline. Não mostrei nada, porque, gente, era uma correria, sabe? Se eu ainda tivesse que ficar gravando tudo. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o que foi que eu comprei. E aí fica mais fácil do que ficar mostrando, experimenta, não sei o quê. E ontem eu provei e foi coisa, viu? Lá na loja de couro. E eu trouxe esta bermuda aqui, que é uma bermuda de couro. Ela tem um comprimento ótimo, tá vendo? Que ela é um shortinho, na verdade, mas é um short arrumadinho, tem um comprimento bom. Então, você coloca um tênis, uma sandália, tá arrumadinha. Coloquei com essa blusa aqui, mas eu não tô gostando dela, não. Vou trocar. Então, essa aqui já vai ficar descartada. Agora, olha essa aqui. Essa eu gostei, viu? Parece até tom sobre tom. O ruim de levar uma cor assim é que prende muito. Então, eu não sei se eu vou levar, mas pelo menos já fica com o look, né? Pensado o dia que eu for usar. E ela tem essa faixa aqui também, que ela tem o tom diferente, tá vendo? É um rosa um pouco mais vivo. Olha, com essa aqui também, que é a camisetinha da Hering, eu até mostrei que eu tenho uma igualzinha, só que ela é crópede na cor mostarda. Eu até usei na minha viagem lá de Fortaleza, eu levei ela. E essa aqui é igualzinha, só que ela é comprida. Olha, mas ficou muito bom também, viu? Gostei também dessa cor. Acho que já é uma segunda opção. De repente, até dá pra levar, porque essa blusa também combina com outras coisas. Se você assistiu o meu vlog anterior, viu que eu falei que tinha pedido mais uma calça comprida, que parecia ser o mesmo tom daquela que eu já havia comprado, aquela Carmo. Na verdade, eu cheguei a pedir duas. Uma delas é esta aqui. Gente, olha que perfeição. Essa calça aqui, ela vestiu muito bem, muito bem. Eu amei. E olha a coincidência. Esse crópede de couro da Animale. Gente, que coisa linda. Ele faz esse bico aqui, eu não gosto muito não, tá? Mas isso aqui é da própria costura do couro. Olha, parece conjunto. Lindo demais. Ah, comprei também essa papete ontem. Essa papete é da Estúdio Z. Na verdade, é de uma marca chamada Zaxi. Ela foi baratinha. Ela é de plástico, né? Tipo Melissa. Foi R$99,00. E olha que lindo que ficou. Peraí que tem mais. Olha, a calça é essa aqui. Ela tem uma pala linda, um detalhe maravilhoso na frente. Eu ainda tô na dúvida se eu vou ficar com ela. Porque eu não sei se na hora que eu vestir. Eu experimento lá na Renner mesmo, tá? Que eu peço pra entregar na loja. E de lá no provador já experimento. Se não ficar boa, já devolvo. E já fico com crédito no celular pra pedir a próxima. No CPF, quer dizer. Mas eu não sei se é porque ela tá amassada de uma forma que ficou estranha. Ou se realmente ela veste mal. Vou vestir agora em casa aqui pra vocês verem. E tirar a dúvida. Agora, o que eu não gostei dessa aqui, gente. Olha isso aqui, esse acabamento mal feito aqui nesse zíper. Ah, essa costura tá muito feia. Muito feia. Isso aqui tinha que ter sido costurado melhor, né? Mas não foi. Então eu vou vestir e vou ver o que eu acho. Eu não sei. Tem alguma coisa nesta calça que eu não tô gostando muito. Eu não sei identificar o que é. Eu não sei se ela tá larga aqui. Ou se... Não sei se ela tá folgada. Talvez tivesse que ser outro tamanho. Essa aqui, se eu não me engano, é a P. Acho que a PP ia ficar justa. Acho que não seria o tamanho, não. Acho que é o modelo, o corte dela. Ou se ela... Porque ela tá passada estranha. Né? Tava amarrotada. Veio na... Na embalagem de entrega. Então ela vem toda amassada dentro do saquinho. Então ela vem exatamente no saquinho como a gente que recebe em casa. Tá vendo? Eu não sei. Tô bem na dúvida. Mas o modelo dela eu achei bonito. Esse... Tô gavando, criança! Não. Então eu tô na dúvida, sabe? Se eu fico com ela ou não. Olha, também fica bonito com esse cropped. E com essa papete. Gente, essa papete aqui, eu acho que eu vou usar ela demais na viagem. Eu comprei pra isso. Pra usar com short, com bermuda, com calça. Mas eu vou levar uma sandália arrumadinha também, né? Este cropped também é da Karine. Comprei ontem. Nossa! Eu achei essa cor maravilhosa. Tá arrepiado, né? Porque normalmente, como eu falei, eu coloco ou o protetor do seio ou eu coloco o bojo. E este cropped é bem decotadão. Ai, mas eu acabei ficando com ele assim mesmo. Olha como é que ficou bonita com essa cor. Tons terrosos, né? E com essa papete também. Acho que eu não usaria com essa papete, não. Acho que eu usaria com uma sandalinha... Até aquela fio dental, acho que ia ficar bonita. Mas, ainda assim, acho que dá pra jogar com ela. E aí, gente? O que vocês acharam dessa calça, hein? Eu achei tão bonito o detalhe da pala. Eu não sei se é que ela tá larga em mim. Será que é o tamanho? Será que deveria ser um pouquinho mais justa? Por isso que eu tô achando estranha. Mas eu nem sei se tem PP. Depois eu vou dar uma olhada lá no aplicativo. Talvez seja o tamanho, né? Mas que é isso mesmo. Ai, que pena. Agora, senta que lá vem a história. Eu tinha colocado esta calça aqui no favoritos. Aliás, ela já tava até no meu carrinho de compras. Caso algumas dessas que eu pegasse não tivessem ficado bold, né? Como eu falei, uma delas eu devolvi. E era mais ou menos o mesmo valor. Essa aqui era R$239,00. Ó, R$239,00. Aqui na etiqueta tá R$139,00. No aplicativo, estava R$95,90. Gente, eu fui e perguntei pra menina lá da Renner, quando eu peguei a minha mercadoria, né? A minha compra. Ah, você pode localizar, ver se você tem essa peça aqui. Ela tem uma. Qual o tamanho que você quer? Eu falei R$38,00. Ela tem uma única e é R$38,00. Gente, já dei pulo de alegria, né? De ter conseguido. Simplesmente... Ela tá um pouquinho larga, tá? Essa aqui teria que ser R$36,00. Mas nada que um R$59,90 na hora de passar no caixa não solucione o problema de uma pence, um cintinho e uma barra, porque ela ficou comprida. Gente, a calça era R$239,00. No aplicativo, estava por R$95,00. Aqui já tinha baixado pra R$139,00 e na hora de passar no caixa passou por R$59,90. Tinha como deixar essa calça lá? Não tinha. Olha que maravilhosa. Inclusive com este cinto, é um cinto da VS, VS Cintos. Ele é de camurça, né? Com esse cropped de couro. Olha o tom, que lindo. Diz se não tá maravilhoso esse look. Eu amei isso aqui. Não sei se eu vou levar pra viagem não, tá? Mas eu só tô mostrando pra vocês. Então, corre lá no aplicativo. Ó, ela tem um bolso aqui atrás. Largo, né? Como eu já falei pra vocês que eu gosto. Aí aqui também tem um bolso cargo. Não, é perfeita. Perfeita. Eu não sou de usar calça assim com a boca muito larga. Não é muito meu estilo. Acho bonito. Mas não é o que eu tô acostumada a usar. Mas eu vou te dizer, hein? Gostei demais. Esse marinho com este tom de terracota. Tá maravilhoso. Pra finalizar as minhas compras lá. No Outlet agora tem este conjunto. Na verdade são peças vendidas separadamente. O cropped é exatamente igual aquele outro que eu tava mostrando. É esse verde lima. Lindo demais. Gente, ele é maravilhoso. Olha isso aqui. Eu amo esta cor. Com esta bermudinha que fica compridinha. Nossa, veste muito bem com esse bolso. Eu amei. Eu tenho uma outra que tem esse mesmo detalhe aqui. É a que eu fui inclusive lá no Outlet. Aquela cor clarinha. Olha que maravilhosa. Amei demais. Aí na Off Premium, que é uma loja multimarcas. Marcas. Essa aqui, olha. Que vende Animale, Cris Barros, Farm. É... Foxton. Acho que é Foxton o nome que fala. E vende também Maria Filó. Enfim. Várias marcas. Eu trouxe este vestido de seda da Animale. Gente, isso aqui tava num bazar. O nome é garimpo. Algumas peças tem pouco. Tem alguns defeitinhos. Outras é... Sobra de coleção. Tem que garimpar. O nome mesmo é esse. Garimpo. São umas araras cheias de peças maravilhosas. Eu experimentei um monte de coisa. E eu trouxe este vestido de seda. Gente do céu. Olha isso aqui. Só o peso aqui já dá os 23 quilos da mala. Mas é lindo. Um vestido básico, sabe? Básico, entre aspas, né? Mas ele é um corte reto. Peraí. É isso aqui, ó. Alcinha. Decote atrás. Todo no ilhós. Olha isso aqui. 100% seda. Não tinha como deixar esta peça lá. E aí eu trouxe também esta outra blusa aqui. Também da Animale. Tem um decote bem bonitinho atrás. E na frente. Deixa eu botar aqui pra ver se melhora um pouco. Assim, olha. Aí ele fica com duas alcinhas de cada lado. Eu também amei. Já separei algumas roupas. Ainda vou decidir qual delas eu vou levar. Porque eu tô achando que ainda tem muita coisa. Tô super na dúvida. Quero levar o mínimo possível. Porque tem umas coisas que eu quero trazer. Então, tem que ter espaço na mala e peso. Sobrando. Aí aqui, eu já separei algumas coisas na necessaire. Eu já até comentei que eu separo a minha necessaire por categoria. Essas daqui são as coisas de cabelo. Retor térmico. Vou levar também este produto. Que é pra disfarçar a raiz. Aqui tem um gel. Um gelzinho que eu uso quando eu prendo o cabelo. Porque senão o cabelo fica arrepiadinho. Eu sempre levo. Escova de cabelo. Eu levo essa faixa também. Se eu tiver que fazer maquiagem. Ou tomar banho sem molhar o cabelo. Eu boto isso aqui. E este aqui. Que também tem a mesma finalidade. Que é pra não molhar o cabelo. Na verdade, seria pra secar o cabelo. Mas eu uso como proteção. Porque essas toquinhas de banho de hotel são muito pequenas. Aí aqui, eu vou levar também esses pregadores. Que a gente lava calcinha e cueca. E pendura no banheiro. E esse cabide. Isso aqui eu comprei em coisa da loja da China. Aí aqui também é pra você pendurar. Pra secar, sabe? No banheiro, no boxe. Enfim, onde você achar melhor. E aqui, é uma lixa para os pés. Que eu também não viajo sem isso. Porque, ainda mais que vai estar calor. Eu vou usar sandália. Eu acho muito importante. Pra não ficar com aquele pé cascudo. Então, essa necessaire aqui já tá pronta. Pra voo internacional, o que você for levar de líquido, gel, tem que ser uma embalagem transparente. Pode ser um saquinho de ziplock ou pode ser uma necessaire assim. Então, eu já tirei algumas coisas que estavam aqui, que eu não quero levar. Por quê? Porque como eu pretendo comprar creme, shampoo, essas coisas por lá. Eu não vou levar daqui. Porque, como agora o limite, 23 quilos, né? É pouco. Antigamente eram 32. Antigamente eram duas malas de 32, gente. Agora é uma de 23. Não sei que você pague, né? Aqui não é o meu caso. Então, eu já tirei os frascos que tinham pequena quantidade de shampoo, condicionador. E vou levar as amostras. Como eu sempre falo, né? Eu adoro levar essas amostras. Porque aí você, depois que usa, já descarta. Aí tem aqui, olha. De outra. Isso aqui também eu não vou levar, não. Isso aqui, por sinal, é do hotel lá. Que eu fiquei em Nova York. Então, eu trouxe e provavelmente vai ter outro. Então, isso aqui eu deixo pra quando eu viajar por aqui. Já coloquei também a minha lente de contato. Desodorante. Este protetor do bico do seio também. Acho muito importante. Aí aqui tem o de silicone e esses descartáveis. Que eu não viajo sem também. Mas protetor solar. Creme dental. Esse daqui que é o Bepantol, né? A versão, uma outra marca da Bepantol. Vitamina D com zinco. Isso aqui é a médica que mandou. Então, eu compro a cartela. Compro a caixa grande. Eu vou levar só essa cartela. Aí aqui tem o meu sabonete pro rosto. Prendedor de cabelo. Acho que isso aqui é mais... Não, isso aqui é hidratante, ó. Hidratante. E aqui também várias amostras de hidrat... Ah, não. A capinha da lente. Aí aqui tem uma água micelar também de amostra. Isso aqui é o que? Creme para as mãos e para o corpo. Um socorro de emergência de costura. Tudo isso aqui, a maioria já fica dentro da Necessaire. E aqui é uma amostra também da Vitamina C. Esse olhinho de cabelo que eu adoro. Depois que eu lavo o cabelo, eu sempre passo com ele molhado. Eu só tô na dúvida se eu vou levar esta aqui que é menor ou se eu já levo essa aqui maior. Porque aí eu já posso colocar as coisas que eu comprar aqui. Tô bem na dúvida, viu? Gosto das duas. As duas são práticas. Só que essa aqui é meio trambolenta. A Necessaire já tá praticamente organizada. Coloquei também o cotonete. Que eu tava na dúvida se eu ia levar. Porque eu quero comprar um. Que vem nessa caixinha aqui. Essa caixinha aqui eu comprei. Já tem alguns anos. E ela é muito legal. Porque o que eu faço? Deixa eu tirar minha escova daqui, peraí. Ele eu uso pra carregar as minhas joias. Né? Gordão. Joia é modo de falar. Mas biju, prata, anel. Porque ele tem essa travinha, ó. Então, gente, não cai. Aí eu quero ver se eu compro outro. Aí eu nem ia levar esse aqui, sabe? Mas vai que não tenha. Aí eu pelo menos não tenho. Fico sem cotonete. E outra coisa também. Isso aqui, ó. Ele tem 120ml. 120ml não pode ir na bagagem de mão. Tem que ir na mala despachada. Então, eu já vou colocar aqui nesta necessaire. Outra coisa também. Uma tesoura. Dessa tesoura escolar. Porque pra cortar etiqueta. É necessário. Eu sempre levo. Eu tinha uma menorzinha. Que tinha o bico mais arredondado. Mas ela acabou quebrando. Comprei, inclusive, lá. Na loja do Dollar Tree. Aí eu vou levar essa aqui. Que como é despachada. É tesoura... É... Pequena, né? Não tem problema. Aí eu sempre levo. Se eu encontrar outra, eu substituo. E outra coisa. Tirei também aquele outro... Demaquilante. E vou levar esse aqui da... Make Bic. Por sinal, é horroroso. Eu detestei. Não tira direito. Não gostei. Mas como ele já tá no final. Eu vou levar ele. E aquele outro eu deixo pra uma outra viagem. Que ele tá novinho. Ainda nem abri. Aí esse aqui eu já descarto a embalagem por lá. É menos um bagulho. Isso aqui eu sempre carrego pro avião. Gente, é muito prático a gente usar isso aqui. Na hora de desembarcar, né? Que a gente vai voar à noite. Aí de manhã. Toma café e usa isso. Escova o dente. Descarta. Não tem coisa melhor. Agora eu vou começar a arrumar nessa série da maquiagem. E na verdade isso aqui vai na minha bolsa, né? Este aqui também vai na minha bolsa. Então são coisas que eu posso precisar durante o trajeto. Aí aqui eu coloco pincéis de maquiagem. Eu levo o mínimo possível. Até porque não sou do reboco. Então isso aqui é suficiente pra mim. Aí aqui eu coloco as colares. Os anéis. Como eu mostrei já. Aqui o demaquilante. Isso aqui é um iluminador. Deixa eu fechar aqui com calma. Um bronzer. Que eu adoro este aqui. Este é um delineador à prova d'água. Muito bom. Lápis de sobrancelha. Aí aqui tem um batom que eu vou levar só pra eu ver qual é. Porque eu tô doida pra comprar um igual. Porque ele já não tem mais nada aqui. É só pra poder ver o número. Que já por sinal aqui é o número 5. Vou ver se ainda existe, né? Porque ele já é antigo. O creme dental eu vou botar aqui. Nesta outra necessaire. Aí aqui máscara de cílio. Essa outra aqui que é a prova d'água. E ele tem um pincel bem fininho pra usar nos cílios inferiores. Creminho hidratante pras mãos. Esse aqui é um gloss. Eu vou levar também o meu batom. Prendedor de cabelo. Isso aqui é uma lixa que eu comprei no Dollar Tree. Tô doida pra encontrar igual. Ela já tá ruinzinha, mas... Ela tem... É uma lixa, gente. Não vou conseguir abrir com uma mão só. Mas ela vem nessa caixinha aqui. Excelente pra você guardar na bolsa. Que não estraga a unha. Prendedor de cabelo. Isso aqui é uma amostra de perfume que eu ganhei. Vou botar aqui também. E acho que é só isso. Se tiver faltando alguma coisa, daqui a pouquinho eu venho aqui completar. Necessaire finalizada. As duas. Aqui tem pouca coisa também, gente. Porque eu pretendo comprar algumas coisas lá. Então eu tô levando o mínimo possível. Aí aqui eu coloquei, né? O meu remédio que tava faltando. Comprei um gel novinho. Porque o meu já tá em uso. Ficou mesmo a acabar no meio da viagem. Então já enrolei a minha escova de dente bonitinha. Bem protegida. E agora é só encaixar e fechar. Ai, nem acredito que eu consegui finalizar esta parte logo. Porque é uma das que mais levam tempo pra mim. Então as três estão prontas. Bom dia! Na maior correria como sempre. Porque nosso voo é agora de manhã. Temos que deixar os cachorros no hotelzinho. Ontem eu fui dormir cedo 11 horas. 11 horas pra mim é cedo. Pra quem tá acostumado a fazer mal até uma hora da manhã. Que eu detesto. Mas já falei pra vocês, né? Que eu acabo me perdendo na hora. Mas tô aqui finalizando. Tô de short ainda. Que a gente ia primeiro levar os cachorros. Voltar em casa e pegar as malas. Mas acho que a gente vai enfiar tudo. E vai direto. Mas tô aqui já finalizando. Né? A minha... A minha mala de mão. Porque... Já vamos deixar tudo arrumado, né? Dependendo do que... Ai, meu cabelo ficou feio. Tem que dar um jeito no cabelo ainda. Mas já tô toda maquiada. Esse batom é outro. Esse é o 323 da Max Love. Tô levando ele também. Ele tava perdidinho aqui nas minhas maquiagens. E eu nem lembrava dele. Mas eu gostei. É... A mochila também já tá totalmente pronta. E aqui minha calça comprida. Enfim, gente. Falo com vocês depois. Senão eu vou acabar me atrasando. Ah, eu tenho que botar uma bolsa também. Uma bolsa pequena pra andar lá. Porque eu não botei ainda. Pera aí. Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Nem sei como é que tá essa lente. Não, tá embaçada não. É... Aí eu tô aqui com a doleira que a gente tinha guardado. Antes de... É... Decidir que a gente vai direto. As malas couberam todas no carro. E vão as malas, né? Quatro malas mais os cachorros. Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Coloquei a calça que eu comprei da Renner. Eu fiz uma pence. Depois eu mostro a pence com calma, gente. Que o Fábio tá terminando de se arrumar ali. Não tem muito tempo pra detalhes. E... O cinto... Que nem eu já tinha mostrado, né? Como eu experimentei. Aí eu coloquei este tênis aqui. Que é um tênis bem confortável. Pretendo comprar tênis também lá. Mas eu vou com esse. Porque esse é bem confortável pra viagem. E também dá pra eu bater perna. Enquanto eu não encontrar o que eu... O que eu tiver interesse. Aí eu botei este... Ih, tá parecendo um sutiã. Tá. Mas isso aqui é só questão de ajeitar. É... Essa camisetinha. Que foi a que eu usei na viagem de Fortaleza. Até mostrei ela nos looks. E dá pra eu usar também com shorts. E... Este... Esta jaqueta de couro. Que é uma jaqueta bem antiga, inclusive. Ô, gente. Não, assim tá atrapalhando. Adam. Da Leves. Que é uma jaqueta de couro. Então... Eu nunca tinha combinado marrom com marinho. Mas olha, gostei, viu? E também vai... Dá pra eu jogar com as outras peças que eu tô levando. Porque, gente. A temperatura de lá tá uma loucura. Vai de... Dez horas... É... Dez graus. De manhã. Até vinte e oito. Ao meio dia. Então, assim. Vou pra todos os tipos de temperatura. Né, meu Peto? Né, meu amor? Ai, meu amor. Você vai lá na Tia Isa, né, Tuca? Então, é isso. Beijo. Ai, acabamos de chegar aqui no aeroporto. É... A Fábio foi estacionar. Eu já tô aqui com as balas. Vou ver se a gente já consegue ir. Se eu já consigo pegar as etiquetas pra adiantar. Porque a gente não tomou café. A gente vai tomar café. Já tomamos o nosso café da manhã. Agora a gente tá na horária do embarque. Espero que vocês tenham curtido passar esses dias comigo. Tô pensando em gravar alguns vídeos durante a viagem. Muito obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho de todos. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Dá um tchau também. Tchau. Partiu férias. Partiu férias.